Qual o melhor Guaraná do mercado? Lógico que eu não estou com todos os Guaranazes aqui. Eu sei que todo mundo vai vir no comentário falar que falta o Guaraná Jesus. Gente, aqui não tem Guaraná Jesus na minha região. Não conseguimos encontrar. Trouxe os Guaranazes mais conhecidos do mercado. Trouxe o Guaraná favorito, que é da minha infância. E trouxe esse Fizz. Faz Fizz, não sei como é que fala. Guaraná da Amazônia. Que eu nunca vi na minha vida, mas vamos provar hoje. Então eu vou pôr por sequência aqui, ó. Coisa Nossa, que é o Guaraná Antártica. Vou pôr o Quate, que é bem conhecido. A Fanta. Vou pôr esse Fizz. Essa aqui é a Cotuba. Venho apresentar pra vocês, quem não conhece. É bem regional, você não encontra no país inteiro. Ainda um dia vai encontrar, se Deus quiser. Pra mim, é um dos melhores Guaranazes que temos aqui. E daqui vamos provar hoje, pra saber qual o melhor Guaraná que temos disponível no mercado. Isso segundo o meu paladar, o meu gosto. Mas, vocês vão ter um panorama de o que temos no mercado de Guaranazes. E você vai poder ter liberdade de escolher aquele que tocar mais no teu coração. Vamos começar pelo Guaraná Antártica. Coisa Nossa. Guaraná mais famoso do Brasil. Eu acho que é, né? E eu vou falar a verdade pra vocês. Refrigerante de Guaraná é um dos meus favoritos. Guaraná e os de cola. Eu amo muito. E bora provar. Mas, para não perder nenhum vídeo, vem aqui embaixo, se inscreva no canal e ative a notificação. Porque todo dia, na hora que você for jantar, você vai ter uma companhia ali pra fazer o seu momento de jantar ser mais feliz. Coloca o videozinho ali, ó. Vai comendo. Eu vou comendo junto com você. A gente vai jantando junto. Galera, vamos para o nosso Guaraná Antártica. Coisa Nossa. O cheirinho do Guaraná Antártica é inconfundível. Vou pegar um copinho de boteco pra ficar mais gostoso. Já peguei meus copinhos de boteco, porque se Guaraná não for tomado nesse copo, não fica com o mesmo sabor. Você sabia disso? Ó, espumante de mente, gasosa. Cheiro bem característico de Guaraná Antártica. E vamos lá provar. Nossa, fazia tempo que eu não tomava Guaraná Antártica. Fazia tempo que eu não tomava refrigerante nenhum, quase, né? O último que eu tomei foi Coca-Cola aqui no canal mesmo. Gente, isso aqui é muito bom. Guaraná Antártica, eu acho que todo mundo já conhece. Não tem como não conhecer, né? Eu acho que é o refrigerante de Guaraná que você vai encontrar em todo o país. Então, é de bem fácil acesso. Dá pra conseguir em qualquer lugar. E o precinho também é camarada. E no final, lógico que faremos aquele ranking maravilhoso de qual que é a melhor e qual que é a menos melhor. Não existe Guaraná ruim. Todo Guaraná é bom. Até que se prove o contrário. Vamos agora para o segundo Guaraná mais famoso do país. Que eu também acho que encontra em quase todo o país. Já começou com a palhaçada. 37% menos açúcar. Empresas que fabricam Guaranazes. Entenda uma coisa. Quem quer beber o refrigerante de Guaraná, quer beber um negócio docinho, gostoso. Guaraná Quat. Peguei um copinho limpo para não interferir no sabor e no aroma. Ela tem a coloração um pouquinho mais acervejada. Mais amarelinha. O cheiro também é gostoso. Guaraná é quase tudo igual ao cheiro, né? Meio parecido assim. Bom, vamos provar. Fazia mais tempo que eu não bebia Quat do que Antártica. E tá bem gostosa também. Mesmo com os 37% menos de açúcar, tá bem docinha. Esquece tudo que eu falei sobre o açúcar. Deixa assim mesmo. É um Guaraná que eu acho que você encontra também no país inteiro com facilidade. E, galera, tá gostoso também. Não sei se é porque faz tempo que eu não bebo refrigerante. Nossa, mas tá muito gostoso. Vamos lá para a nossa Fanta Guaraná. Eu já ouvi falar que existe muitos sabores diferentes de Fanta aí. Nos outros países existem vários sabores. Mas aqui no Brasil tem uma limitação, né? Fanta Guaraná, Fanta Uva, Fanta Laranja, Fanta Maracujá, que a proposta voltou, que eu provei esses dias. E eu não sabia nem que ela tinha vindo e tinha ido embora. Fiquei sabendo nos comentários do vídeo. Bora lá provar. Fanta Guaraná. E para você que não sabe, Guaraná é coisa do Brasil, viu, gente? Guaraná é nativamente brasileiro. Então é uma fruta que a gente pode se gabar que veio do nosso país, que é nossa, que é coisa do Brasil. E produzimos esse refrigerante maravilhoso, que na minha opinião é um dos melhores do mundo. Não esse, essa marca. Esse, esse no geral. Vamos pegar o nosso copinho de boteco. Corzinha amarela também, igual a selveja. E vamos para a nossa Fanta Guaraná. Gente, eu não sei se é porque faz tempo que eu não bebo, mas está muito doce. Ai, meu pâncreas. Chega a estar suando o pâncreas. Até agora, eu achei muito parecido. A Fanta Aquat e a Antártica está muito igual. E a Fanta e a Aquat é da mesma empresa, né? Vamos agora para o Guaraná que eu nunca provei na minha vida. Eu nunca vi esse Guaraná na minha vida. Que é esse Guaraná Fizz. Todo sabor com 50% menos açúcar. Eu não tinha visto ele com 100% de açúcar. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos lá. Guaraná Fizz. Esse barulhinho é satisfatório. Mais espumante que as outras. E tem uma corzinha mais clara também. Está vendo? Ela é uma amarelinha mais clara que as outras. O cheiro é parecido. Ai, lá vem o trem. Passa trem perto da casa de vocês? Vocês moram próximo à linha férrea? Comenta aqui para mim. Porque todo dia que eu vou gravar vídeo, parece que o trem resolve assim, ó. Fala, não, eu vou passar porque o Thiago está gravando hoje. Em dias normais, eles passam de uma em uma hora, de 30 em 30 minutos. Aí eu resolvi gravar e eles começam a passar de 5 em 5 minutos. Nunca vi assim. Aí fica esse barulho maravilhoso no fundo da gravação. Mas, vamos lá, aqui o vídeo não pode parar. Guaraná Fizz. Mais gente, será possível? Está tudo igual esses Guaraná. O sabor dele é um pouquinho mais suave que as outras. Mas não deixa de ser docinha e... Está muito parecido. Será que o fato de eu ter ficado sem tomar refrigerante durante um longo período de tempo está influenciando nisso? O Guaraná Fizz também está aprovadíssimo. Muito gostoso. Mas agora a gente vai descobrir se o meu paladar está mesmo afetado pela ausência de refrigerante por muito tempo. Ou se todos os refrigerantes estão com o mesmo sabor. Porque esse aqui, para mim, tem um sabor inconfundível. E eu cresci bebendo isso aqui. Para mim, para mim particularmente, é um dos melhores refrigerantes que eu já bebi na minha vida. E é uma pena não ter distribuição no Brasil inteiro. Porque, galera, se você tiver oportunidade, prova, ó, cotuba. E você quer ver pegar uma paçoca e comer bebendo isso aqui. Meu Deus do céu. Aí é fantástico. Aí não tem erro. Mas vamos lá para a nossa cotuba. O cheiro já veio diferente. Ué, é inconfundível. Todas as outras eu senti o mesmo sabor. Bem parecido. Muito próximo. Uma tinha o cheirinho um pouquinho diferente da outra, mas coisa mínima. Mas essa aqui não, ó. O cheiro muito dela mesmo, sabe? Vamos lá. A boa e velha cotuba. Boa e velha para mim, né? Para vocês deve ser inédito. E eu tenho uma curiosidade muito grande. Comenta aqui embaixo a região que você mora e se tem cotuba na sua região. Quero saber onde tem cotuba aqui no Brasil, porque até onde eu sei é bem regional. É só aqui na nossa região. Em São Paulo dá trabalho de achar. Já ouvi falar que em algum lugar, em algum mercado ou outro, você consegue achar. Mas no resto do país eu não sei se tem. Vamos lá, cotuba. Esse é o refrigerante de Guaraná. Maravilhoso. Não que os outros não sejam. Os outros são muito bons. Se você provar cotuba, você vai ver que é diferente. Bem diferente. E agora vamos para... É da mesma empresa que a cotuba, que é a Cotubaína. E essa aqui é antiga, pré-histórica. Vem até nessa garrafinha, parecendo uma cerveja. E essa eu peguei para provar mesmo, por curiosidade. Porque faz muito tempo que eu não tomo isso aqui. Faz muitos anos mesmo. Pode ver que a garrafa dela é até mais bonita. É uma embalagem bem simples. E antiga, né? O cheiro é um pouquinho diferente da cotuba. Muito pouquinho. Vamos lá para a nossa cotubaína. O cheiro é bem parecido com a cotuba. De quase a mesma coisa. A cotubaína é um pouquinho menos doce do que a cotuba. Mas mesmo assim, é um negócio fantástico. Muito bom. Está aprovada? 100% aprovada. E agora vamos para as considerações finais. Vou fazer o meu ranking aqui de qual para mim foi a melhor e qual foi a menos boa. Porque não teve ruim não, gente. Todas elas estavam deliciosas. Todas elas estavam maravilhosas. Coisa boa mesmo. Primeiro lugar para mim, a minha cotuba do coração, que eu amo tanto. Eu cresci bebendo isso aqui. Para mim, o melhor refrigerante era a cotuba. Docinha, deliciosa. Só faltou uma paçoquinha. Segundo lugar, cotubaína. Que é a mesma firma, então vai ser quase o mesmo refrigerante. Ela é um pouquinho menos doce. Terceiro lugar, coisa nossa. E eu confesso para vocês, eu gostava muito menos de Guaraná Antártica. Dessa vez eu provei e está mais gostosa. Depois da Antártica, vem a Coate. Depois vem a nossa Fanta, Guaraná. E também a nossa Fizz. Vou confessar para vocês. Para mim, em primeiro lugar, as cotubas. Por uma questão afetiva ali, que eu cresci bebendo e tudo mais. Depois, vem nessa sequência aqui. Mas todas elas estão muito próximas, muito próximas mesmo. Então, falar para você que eu não compraria de novo, nenhuma delas. todas elas super válidas. Amei muito, amei muito, amei muito, amei muito. Muito bom matar a saudade de vocês. E agora nós voltamos para a vida sem refrigerante. Galera, e esse foi o nosso vídeo de hoje, provando todos os Guaranazes do mercado. Já comenta aqui qual o seu preferido. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Além de ajudar o nosso canal a crescer, você estará levando conteúdo de qualidade, de entretenimento de primeira qualidade, diretamente para os smartphones deles. E eu amei fazer esse vídeo. Foi muito bom poder relembrar o sabor de todos esses refrigerantes. Matei a saudade, matei a vontade de todos eles. Refrigerantes de Guaraná é uma das minhas bebidas favoritas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho